Mensagem de Mbappé para Cristiano Ronaldo é apontada como indireta a Messi. Entenda. Messi e Mbappé viveram alguns momentos polêmicos no PSG ao longo da temporada. Pela Copa do Mundo 2022, os jogadores podem se enfrentar caso as seleções da França e Argentina cheguem à final. Se depender dos torcedores, o duelo entre os dois tem tudo para pegar fogo. Após a eliminação de Portugal da Copa do Mundo 2022, Cristiano Ronaldo fez uma publicação lamentando a saída do Mundial e falando sobre sua trajetória pela seleção portuguesa. Nos comentários, CR7 recebeu dezenas de mensagens de carinho, inclusive de Mbappé. O atacante francês que viveu momentos delicados no PSG comentou as seguintes figurinhas no post de Cristiano Ronaldo, uma coroa, duas mãos juntas agradecendo e um bode. Em inglês, a palavra bode significa Goat Sigla para Greatest of All Team, melhor de todos os tempos, em tradução livre. Para os torcedores, Mbappé declarou abertamente sua posição na famosa briga entre quem é melhor, Messi ou CR7. Mbappé explica motivo de não aceitar dar entrevistas durante a Copa do Mundo 2022. Mbappé se pronunciou sobre sua decisão polêmica de não dar entrevistas após os Jogos da França na Copa do Mundo 2022. O jogador, que tem o maior salário do Mundial, ainda contou como lidou com a notícia de que a escolha por não falar com os jornalistas pode gerar uma multa à Federação Francesa de futebol. Não tenho nada contra os jornalistas, mas sempre procuro estar focado na minha competição. Não quero perder energia com outras coisas, foi por isso que não falei até agora. Mas ouvi que a Federação poderia ser multada por isso, e eu concordei em pagá-la. Foi uma decisão pessoal, explicou. Não se esqueça de compartilhar e curtir para mais notícias.